Oi! Ainda tenho mais duas minhas! Cadê aí, Casolina? Ah então, queres um comparativo ou não queres um comparativo? Olha que eles sabem quanto é que tu pagaste por ele. Não vais fazer um preço desses a um amigo? Ah então! Tem que cortar o cabelo, não? Tens que cortar o cabelo, o outro também é a mesma coisa. Vou dar para cortar o cabelo, mas o gajo disse só segunda-feira. Já viste-te bem? Como é que eu estou? Bem pessoal, estamos aqui com o Luís no carro. Estava a gravar. Não, comecei a gravar agora. Estamos aqui com o Luís no carro. O Luís a dar uma voltinha no carro. O gajo quer me virar para os GTIs. O que é que eu deixo a gasola? Eu gravei um vídeo ontem, mas estava um bocado escuro. Não sei se... O que é da noite? Andavas a experimentar o carro? Eu fui dar a primeira voltinha. Só que estava escuro, não sei se a imagem vai ficar fixe. Se não ficar fixe, eu vou meter aqui alguns clipes. Se ficar fixe, eu vou juntar este com o outro. Whatever. E pronto, o Luís nunca andou... Ele nem sequer nunca andou no GTI. Mas eu vou deixar de uma voltinha. Primeira vez que andei que vou andar, não é? Já estás todo alucinado com o carro. Mas vamos em pele, isto não é um Ibiza, meu. Isto é um Golf. O Golf, o teu R era fixe. Este gosto. Este é bom. Este é melhor. Este é melhor. Olha este barulho de turbo. Ya. Ué. Ah, mãe. Isto é chum. Este motor já vai meter a variável aqui, ou o que? Está bom. Estou com as baixas. Estou com as baixas. Estou com a terceira daqui. Estou apagado, apagado. Ah, pois é. Não brincas. Está à vida, para depois dar 6.000, 5.000. Estou apagado. Viste, mano? Ande para trás. Mas isto já tem barulho. Mas não para trás. Não faz nunca. Que caralho. Mas é barulho. Mas é barulho. Mas anda para trás mesmo, mano. O que é isso? Olha a terceira Quarta Queres me dar uma visa ao lado dele? O que é isso? Já tem que dar qualquer coisa, uma visa para acompanhar isto Isto puxa bem Não, isto tem um mapa aqui De certeza E emjeitou-se? De certeza? Não é? Quarta Não é? Nota-se na pessoa mesmo Quarta Isto está a andar muito bem Está a andar? Aí está bem, assim gosto do GTX Eu um dia até disse que era para fazer um push com o Golferro, mas o Golferro anda mais O Golferro anda mais O Golferro estica-te muito mais para trás Sim Mas acho que é mais confortável Não sei este carro é confortável Mas é diferente Depois é manual Olha a terceira Mas a Senna que desde as 3000 para cima vai sempre Não sei que mapa que tens aqui Mas está Não gostava de ver a diferença da original mesmo Para... O original deve ser muro Pois Mas achas que consegues fazer melhor? Diz-me lá Agora é até o momento da verdade O que é do mapa? Pois Ah não sei Não sabe? Então, faz mapas ou não faz mapas? Não faz mapas E que consegues mais de dar tiros realmente? Isso é verdade Isto não dá tiros Isto não Não dá para o mapa Guarda o mapa Ah está fixo Não é mesmo Jesus Jesus mano Jesus 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 Não é extrava 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 Olha para trás Não faz filme Não faz Não faz Dá a volta para esse Um bloco Sim E do motor Tem notas mesmo Tem os wafis? Não tem Veste só Não Olha para isto Logo Isto não Não há percas mesmo Nada Não há lagas Isto é muito fixe Tem-se para aqui um Vitec Qualquer Um Vitec E o barulho tudo E tudo é fixe É para o gás de curtir o Waze Não Mas olha que no passageiro dá outra cena Mas ninguém sabe o gás puxa mesmo bem Onde está Mas no banco do passageiro dá outra cena Tu acelera Estás um bocado do acelerador Viste que parece que aguenta a injeção algum tempo Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vai te deixar que estavas a puxar a amalute por aqui fora também Vira aí a direita E aí a direita Então e o Vardito? Qual é o Vardito? Não está prendendo dia para tu andar Não é? Não é? Deus caralhar o Ibiza como terreno dos cavalitos Para acompanhar isto Não é? Qual é o Vardito? Viste ele a patina aqui Ui Ai ui Quando tens uma terceira e ele vai e mora Não é? Viste caras Ui Ainda tenho mais duas mil Fiz, mas dá outra cena, mais aqui ao lado e ele gosta demais. Olha, mas tem uma terceira mesmo. Não mais acaba. E botas a quarta, ele vai. É, o quarto. Olha, para trás e... Ah, que cena. Olha, mas é um conforto fixe. Muito fixe, mano. Eu quando andei nem sei. E a expressão é toda original. Mano, isto está fixe. Gosto muito. É, vou uma segunda. Espera aí, vou para as duas. Sem bancar. As duas mil? Duas mil. Olha bem agora. Olha, é uma patinada maluca. Ah, está fixe. Ah, fixe. Está muito fixe. Eu não sei se tem alterações de turbo, nem nada. A única coisa que dá para ver... Se for a híbrida, não é? Se for a híbrida, não é? O turbo parece original. Olha, terceira, acho, duas mil. Duas mil e quinhentas, três, olha para isso. Vai logo. Tem intercooler. E o escape, e a admissão. Mas tu sabes que tem as outras. Tinhas que abrir, para ver, tirar. Ah, mas isto é este é original. É porque estes carros... Nem gosto de gaia, nem gosto de tens... Nem tens o meu nome. Ah, tem aqui o Radiotec. Está para ali, para o KFC. Ah, para o KFC, está. O KFC hoje é dia do arroz. Ah, está fixe o cabinho, não é? É. Ui, quando o teu filho ao Nani... Esquece. Esquece mesmo. Já não quer TDI. Já não vais virar, rapaz, para o TDI. O que é? Isto é fixe mesmo. Está fixe. Não é? É sempre aquela cena, pronto, do TDI é que botas a segunda e ele... No corte mal. E tipo, dá-te aquela cena e... Mas tipo, é lineal, mas o carro vai para a frente. Isto é uma sensação parecida com o Golferro. É, não é? Eu sentia quase a mesma coisa. Ah, não é? Mas até gostava de fazer-me compartilhar, porque este é mais leve, o Golferro. Sim. Mas não há escala mais que o Golferro. E o outro é 4. Mas, ah pá... O Golferro... Eu sinto que te puxa mais para trás. Não é? Assim... Não é? E depois na troca também vai te fugir. Eu... Eu disse ontem que este carro deve ter dentro de 250 a 300 cabalos. Eles são o quê? Quanto? Cento. São 200 cabalitos. São 200 cabalitos. Cento e 97. O que é que tu achas? Mano, isto está a puxar bem mais de 250 cabalitos. Bem mais. Acho-me. Da maneira que puxa, está muito forte para 250 cabalitos. Achas? Pronto, se a gasolina tem aquela cena que está sempre a puxar, não é? Eu comprei um Ibiza com 240 cabalitos. Podemos ir buscar-lhe para testar-lhe. Ah, o TDAI. Oh, mas TDAI... Casolina... Ah, então. Queres o comparativo ou não queres o comparativo? Ah, então. Era com o Golferro. Só para ter uma ideia. Isto anda mais com o... Com a Ibiza? Esquece! A escola não tem suporte. Temos de esquergar o Golferro. Pessoal, vamos esquergar o Golferro. O que é que dizes? Já, mano. Está pronto. É isto. Fazemos isto. Ah, só vai ganhar problemas este caixa. Mas vai logo. Vai logo a tarde. Já. Olha que era top. Ver. Só para ver. E este que o Golferro. Já. Só para ter uma ideia, mano. Também o pessoal vê. Pois. Estás contente. Se ficaras contente, ficas triste. Está boa. Olha por aí. É logo, mano. É logo, mano. É muito ativo. E a cena é que não faz barulho nem nada, mano. A minha ideia sempre foi que o GTI era lento mesmo. Mas também isto não pode estar... Isto está bem puxado, mano. Está bem puxado, mano. Está bem puxado, mano. É tudo original, mano. Sabes como vais ter que fazer? Nós temos o Drag. E fazemos... Arranjares um GTI. Vais fazer... Vais fazer... Quanto é que vais comprar um. Pegamos o Drag. Fazemos um Drag. E vamos levar logo às vezes outra vez. Olha por aí. Não se esquece. 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 Muito fixe o carro, mano. Para quase... Eu quando andei nele... Meti-o em terceiro. Eu pensei que estava assim meio molhado. Meti-o em terceiro e ele... E o Zui! Que isso? Pois. Viste ele ali a fugir. Mas senhor? Eu tipo... Puxa! O que é isto? Estavas como uma coisa que eu meti quarta e ele... Mano e a qualidade do Golf para o Ibiza não tem nada a ver. Não é nada contra os Ibizas. Mas ah pá... Eu gosto dos Ibizas mas... Eu gosto dos Ibizas. Aquele mal... Um corte da segunda a traseira... Sim mas o Golf tem uma qualidade aqui dentro. Não é assim. Prontos. Este carro nota-se que o gajo que eu tinha... Estimava. Porque normalmente tu vês as portas todas arrebentadas... E este está minimamente porreiro. Ou até vou meter uma fotografia do carro lá no... No GTI Grupo a ver se aparece lá os olhos dele. Ah boa! Isto era fixe. Porque isto aqui não é de uma pessoa que não... De certeza que ele anda nestes grupos. Já deve ter. Porque... Pessoal... Estou impressionado. Não sei como é que vai acabar o vídeo. Estou impressionado. Estás impressionado? Não é sério que estou. Já dás 3 mil libras por isto? Olha que ele sabe quanto é que tu pagaste por ele. Não vais fazer um preço destes a um amigo? Ah então... Pessoal... Não sei se vai acabar aqui. Se vamos fazer o pujo com o golferro. O golferro. Pode ser que aconteça. Vamos lá.